Lá? Agora eu fiz certo, sem falar. Fala, o que vocês vão precisar? Coqueteleiras? Não! Nossa, é direto do copo. É direto do copo. Nossa, eu tô confundindo com outro drink ali, velho, olha. Errou, miserável. Então vamos começar de novo. Agora eu tô suado, pera aí. Não, fala. Tô bonito, esse lado meu aqui é mais bonito do que... Fala assim, então. Silêncio, destúdio. Fala, galera, beleza? Eu sou o Robinho, dono e bartender aqui na Red Show. Hoje eu trouxe um drink muito bom e muito pedido aí por vocês inscritos, que é o Cuba Libre. O Cuba Libre... O que foi, Tato? O que foi? Eu recebi desconcentrão, cara. E pro Cuba Libre, o que a gente vai precisar? Limão, refrigerante de cola da sua preferência. A gente não tem preferência nenhuma. A nossa preferência é essa aqui, paga nóis. E rum. E vamos lá. O que a gente vai usar? Um copo. E lembrando, galera, que muita gente acha que faz o drink certo, mas não faz. A galera coloca só o refrigerante e o rum e não tá certo isso. Eles colocam o limão por último. Beleza, vai limão. Só que coloca só em cima e não é. Como que faz? A gente vai colocar o limão lá dentro. Macerar um pouco ele. Não muito, tá? Umas duas pedrinhas de gelo. Mais uma parte de limão. Tenta conseguir, porque eu não vou conseguir. Mas... Tenta que você consegue. Tenta que você consegue, cara. Tenta dar uma apertada nele aqui também pra dar uma macerada, porque aqui ficou meio difícil. Mas beleza. Mais um gelo. Umas duas pedrinhas de gelo. Errou! Errou, Viserado. Mais duas pedrinhas de gelo. Um limãozinho em cima. E bora pro goró. Vamos colocar o rum. 50 ml. E o refrigerante de cola. Só isso, mais nada. Só mexer agora. Se você quiser enfeitar um pouquinho. Eu já deixei separado aqui. Uma guarniçãozinha aqui, ó. Um limãozinho em cima. Lembrando do canudo. E do papel, tá? Que não é papel. É um guardanapo. E é isso aí, galera. Esse... Curtir e compartilhar. Não. Cuba Libre. Cuba Libre. E é isso aí, galera. Esse é o Cuba Libre. Se você gostou do vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. E dá um joinha pra gente aí. Porque ajuda bastante também, né? E esse aqui, ó. Viii... Desculpa, gente. Tô meio bêbado. Esse microfone aqui. É isso aqui. Pode falar. Desculpa, gente. Tô meio bêbado. Eu gravei o último vídeo do suicídio alcoólico. Você pode ver em algum lugar por aqui na tela. Demorou? Eu vim aqui pra falar pra vocês. Pra vocês curtirem a página do Facebook. Hum, bem lembrado. É. Vocês curtem a página do Facebook porque vocês não estão no Facebook. Vocês estão só no YouTube. É. A gente tem 2.600 no YouTube. Sim. Nem mil no... Nem mil. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É isso aí. Curta a página do YouTube porque é isso aí. Né? Tá. Deixa eu encerrar? Pode encerrar. Encerra. Mas com você aqui tá mais um beleza, Paulo. É isso aí, galera. Esse aqui é meu, tá, gente? Saúde. Que ginela, velho. Animal, velho. Obre a boca certinho, mano.